Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês e no vídeo de hoje eu estou cheia de orgulho porque eu consegui gravar um passo a passo de luzes completinho pra vocês. Olhem aí o antes do cabelo, tá? É um cabelo totalmente virgem, não tem alisamento, não tem nada e eu consegui mostrar tudo pra vocês e vou explicar direitinho. Vocês estão vendo minha toca? Vocês pedem muito pra ver minha toca. Então essa aí é a toca que eu uso e neste exato momento eu estou colocando talco dentro, já falei pra vocês, aprendi com talita e estou colocando pra poder começar a puxar as luzes e é assim que eu faço, estão vendo, né? Pra facilitar puxar os fios na toca. E vou mostrar pra vocês como eu coloco a toca, que vocês também me perguntaram e eu consegui gravar. Ai que orgulho. Gente, é muito complicado pra mim gravar luzes pra vocês, tá? Por favor, não fiquem bravos, mas é muito complicado pra mim. Vamos lá. Coloquei todo o cabelo pra trás, vocês estão vendo. Ele não foi lavado, tá do jeitinho que ela veio, acho que ela lavou um dia antes, tá? Não tem necessidade de lavar, só se o cabelo for super cacheado você precisa lavar e escovar. Mas olha aí, vai cair um pouquinho de talco no cabelo dela, não tem problema, tá? A parte mais curta da toca fica pra frente, a mais comprida pra trás. Ela tem, ela não é igual a toca, tá? Ela tem tipo um rabinho atrás, uma partezinha mais comprida. E aí, ó, vocês viram, penteei o cabelo todo pra trás e coloquei a toca. Assim que eu coloquei o talco, porque fica muito fácil, tá? Tem várias técnicas, eu já vi também, é... uma técnica de dividir o cabelo de orelha a orelha pra trás, duas partes pra trás e duas pra frente. Olhem aí a agulha que eu uso. Essa que eu uso é a grossa, vocês me perguntam a numeração, mas não tem. Tá vendo aí que eu mostrei? E eu começo puxando aí no topo da cabeça, tá? Sim, como eu tava falando, eu já vi várias técnicas de fazer luzes na toca, porém, eu só faço assim porque eu aprendi assim no curso. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. No curso eu aprendi começando a puxar pela nuca, começando a puxar aí por baixo na nuca. Mas, na prática, no dia a dia, eu fui assistindo vários vídeos e comecei a puxar pelo topo porque eu senti que fica melhor, tá? E aí, comecei a puxar, tão vendo, em todos os cabelos que eu faço luzes na toca, eu vou tá fazendo assim, tá? E filmei de vários ângulos porque a minha cliente permitiu, então filmei de vários ângulos pra vocês. Eu tô tão feliz. Eu tomara que vocês gostem de todo o passo a passo, gente. Deixem um like aqui nesse vídeo porque me deu muito trabalho pra gravar ele, viu? Tudo bem. Olhem só. A agulha, por ela ser grossa, ela já vem com a quantidade de cabelo que precisa pra sair na toca, tá? Ela já vem com a quantidade boa. Olhem só. Eu filmei desse ângulo aí pra vocês verem. Quando eu termino de puxar a parte do topo, eu vou pra parte da frente, tá bom? Eu vou logo pra parte da frente e por último eu faço a parte de trás. Por quê? Eu preciso que esse cabelo seja puxado uniformemente, tá? Que fique uniforme, que não fique nenhum buraco estranho em nenhum lugar. E pra isso acontecer, eu preciso começar a puxar logo a frente. Por quê? Vocês viram que eu penteei o cabelo todo pra trás, né? Se eu começar a puxar depois de cima e pra parte de trás, a frente não vai ser descolorida. Por quê? Porque eu vou puxar... Quando eu puxar na toca atrás, vai vir as pontas do cabelo que é da frente. Entenderam? Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio aí? Mas tudo bem. Vem puxando, tem que ter calma, tem que ter paciência. Por quê? Tem cabelos que dá pra gente puxar mais de uma mechinha de uma vez. Vem indo costurando assim, puxando mais de uma mecha. Mas tem cabelo que não dá e isso incomoda um pouco a cliente. Então é bom que você tenha paciência. Vá puxando, passando a mão assim e vá sempre fazendo tipo um círculo. Você vai fazendo um círculo, tirando assim e fazendo um círculo no meio da cabeça. Entenderam? Não sei fazer aqueles desenhos, sabe, que muitas profissionais sabem fazer. Coloca a toca descartável e faz aquele desenho. Não sei. Como eu faço com essa toca minha aí, sempre que eu termino o trabalho com ela, nem é no salão que eu lavo. Eu levo pro muro aqui da minha casa, lavo bem lavadinho e coloco pra secar no sol. Ela é uma toca de silicone. Eu comprei ela na Santa Clara. Ela é da Santa Clara. Eu comprei numa casa de cosméticos. Tão vendo aí quando eu falo pra vocês o que é puxar mais de uma mecha de uma vez, ó? Tem que ter paciência, mas tem cabelo que dá pra fazer isso. E aí ela é da Santa Clara. Você encontra em qualquer casa de cosméticos. Tá vendo essas buchinhas que faz? Tem que tomar cuidado pra tirar. Quando o cabelo embaraça muito assim, fazendo essas buchinhas, você tem que tirar ele pra fora da toca e tentar puxar de novo. Dá bastante trabalho, mas não aconteceu isso nesse cabelo, pra eu poder explicar pra vocês. Olhem bem de pertinho a espessura da mecha que eu estou puxando. Tão vendo? E a agulha mesmo, como eu falei pra vocês, ela já traz uma quantidade certa e igual. Se você enfiar assim a agulha e puxar uma quantidade que seja pouquinho, que seja menos do que você tá puxando no geral, você enfia e puxa de novo. Tão vendo, né? A espessura das mechas e sempre, como eu falei pra vocês, fazendo tipo um círculo. Vai circulando o meio da cabeça até descer pra todo o restante do cabelo. Vou mostrar agora pra vocês os produtos que eu vou usar pra fazer essa descoloração e a quantidade, as medidas, tudo bonitinho, tá? Vou usar o Clear Blonde da Decolore. Tô usando muito esses produtos aqui, só que eu nunca tinha usado o Ox de 30 volume da Clear Blonde da Decolore. Só tinha usado o de 20 volumes e hoje eu vou usar o de 30. A quantidade dele, gente, a medida é de 1 pra 3. Porém, eu fiz a primeira medida de 1,5 pra 3. Eu fiz 1,5 pra 3. Eu gosto do pó mais consistente. O pó mais consistente faz com que você não manche a raiz. E sendo bem sincera pra vocês, eu nunca fiz isso, tá? Eu nunca manchei a raiz de nenhuma cliente. Mas, pra você que tá iniciando, é indicado que você faça uma misturinha assim mais consistente pra poder não correr o risco de você manchar a raiz, tá? Essas tocas, elas têm um prazo de validade. Quando você vê que você já usou muito, que ela já tá muito... Os buraquinhos dela já tá começando a rasgar, você já troca por outra. Porque aqueles rasgãozinhos fazem com que vaze pó pra dentro. Olhem como é o Ox dessa linha Clear Blonde. Tão vendo? Ele é transparente. Ele é gelatinoso, sabe? Isso faz com que você veja a cor real do fundo do clareamento. E ele não tem cheiro forte, não tem incômodo nenhum. Eu me irrito muito com o cheiro de pó. E esse não me dá trabalho de jeito nenhum. Vocês viram que eu coloquei a medida 1,5, né? E vou colocar do 3 de pó. É de 1 pra 3, porém eu gosto mais consistente, como eu falei pra vocês. Vou mexer. Não mexe com força, não mexe batendo, tá? Mexe direitinho. E não dá trabalho, não. Ele fica assim mole, mole. Mas quando você vai mexendo, ele vai amolecendo. Vai ficando com uma consistência maravilhosa. As medidas pra você fazer essa misturinha sempre é de acordo com a marca. A marca é quem diz quanto de produto você vai colocar. Tudo é a marca quem fala, tá? E assim, eu tenho trabalhado com esse Clear Blonde há alguns meses. Tô tendo resultado maravilhoso. Ele abre muito bem. Ele é um produto suave, tá? Eu indico pra vocês que gostam de fazer luzes no papel alumínio, usar sempre o OX de 20. Ele abre muito bem. Ele abre suavemente. Porém, ele chega nos tons mais claros, assim, que eu já vi. Eu abri com o OX de 20 volumes, um cabelo com progressiva. E, tipo, ficou incrível. Incrível. Eu já tenho vídeo aqui no canal. Eu já mostrei pra vocês, tá? Olhem só. Essa parte foi acelerada porque, minha gente, o vídeo ficou muito grande. Muito grande mesmo, mas como eu falei, eu gravei tudo completinho pra vocês. Essa é a hora da aplicação. É super simples, né? Só é se atentar a aplicar muito bem. Sempre pede pra cliente segurar assim, ó, pra não manchar a parte que ficou fora da toca. E aí, você vem aplicando. Vocês estão vendo que ele é super transparente. Ele não altera a cor do cabelo. Você vai aplicando, vai ficando branquinho. Eu apliquei bem. Aplique bem mesmo, olha. Saiba cobrar pra você não fazer miséria na hora de aplicar um produto assim. Fazer esse tipo de aplicação. Porque dá bastante trabalho. Olhem só, gente. Enquanto eu estou aplicando, como essa parte da frente que eu apliquei já tá abrindo uma cor. Vocês estão vendo que já tá abrindo a cor? Ele é super rápido, super rápido mesmo. Porém, ele abre suavemente. Eu não sei se eu consigo explicar pra vocês. Ele abre suavemente, porém, abre muito bem. Ele não tem incômodo nenhum. Eu não senti nenhum incômodo, nem a cliente. E não me dá muito trabalho. Eu fui aplicando, só aplicando, massageando. Quando eu termino de aplicar, eu gosto de colocar uma toquinha transparente. Antes, muito antes. Eu gostava de colocar papel alumínio. Não faço mais isso, tá? Não é que, assim, não possa fazer. Não critico quem faz. Mas eu prefiro colocar a toquinha transparente. Porque eu estou acompanhando a cor, tá? E olhem como ele abre super rápido, gente. É aplicando e ele abrindo. Eu gostei demais. Se você quiser adquirir, eu sempre deixo os contatos aqui na descrição. Porém, é um produto profissional, tá? Só profissionais podem comprar. Os contatos da Dicolor. E fica tudo aqui na descrição. E aí, tudo bem. Vamos lá. Deixei agir em torno aí de 60 minutos esse produto. E vou mostrar pra vocês lá no lavatório o fundo de clareamento que ele me abriu. E vou mostrar várias dicas que eu faço aqui no salão que funciona super pra mim. E talvez funcione pra você também. Olhem só. Terminando de aplicar todo o produto, como eu falei pra vocês, eu vou colocar uma toquinha. Isso são coisas minhas, tá? Depois que eu terminei de aplicar em cima, eu voltei, ó. Aplicando o restinho que sobrou, eu fiz sobrando mesmo. E aí, vim aplicando tudo, massageando pra eu ver se tinha aplicado em todas as partes. Visto isso, apliquei tudo mesmo. Coloquei na toquinha, como eu falei pra vocês. Bora lá. Passado aí 60 minutos, se eu não me engano, foi uns 60 minutos. Eu vi o fundo de clareamento que abriu pra cor que a cliente queria. E olhem só o fundo que abriu. Ele abriu em um tom 9. Vocês estão vendo? Saindo do 8, entrando no 9. Ficou bem clarinho. Pra cor que a cliente queria, já estava ótimo. A primeira coisa que eu fiz aí, até aí, onde vocês estão vendo, eu somente tirei o pó. Só tirei. Ela só sentou no lavatório. E eu tirei todo o pó. Ainda vou lavar esse cabelo, fazer várias coisas. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês uma misturinha que eu faço pra poder lavar, viu? Essa misturinha que eu vou fazer, o produto que eu vou usar, você pode colocar um pouquinho dentro da descoloração. Porém, eu não quis usar. Eu quis usar na hora de lavar, já porque era um cabelo fácil de descolorir, porque ele estava totalmente virgem. Só que ele é muito resistente. Esse cabelo, ele tem uma fibra muito grossa. Mas vamos lá. Olhem só. Vou usar o shampoo. Esse shampoo é transparente. Ele é o passo 1 da cauterização da Miraculo da Santini. Olhem só. Esse aí é o shampoo. Eu vou aplicar ele. E dê uma quantidade aí na cumbuca pra eu fazer essa misturinha. É uma pré-matização. Uma pré-pigmentação. E vou usar o Pratey Up da Dicolore, que é aquele produtinho que coloca dentro da progressiva pra poder fazer em loiras. Olha que cor ele é. Ele é bem pigmentado mesmo. E aí, eu coloquei uma quantidade que dava certo com a quantidade de shampoo que eu usei. E vou mexer pra começar a lavar esse cabelo. Toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque o fundo de clareamento tá aberto. O cabelo foi descolorido agora e a gente ainda não selou essa cutícula. Tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer a lavagem. Olhem só. Vim pegando e lavando e ele já vai matizando o cabelo. Olha só, gente. Isso é uma dica que eu dou pra vocês. Que funcionou super pra mim. Super mesmo. Olha a cor que esse cabelo ficou. Só lavando com o shampoo. Tão vendo? E aí, eu vou lavando, massageando e tirando. Vou lavando assim por mechas. Tomem cuidado com esse produtinho. Depois que eu terminei de lavar, eu fiz um tratamento. Nessa hora aí, eu estou massageando o tratamento por cima da máscara que é a SOS da Santini, que eu tô usando. Eu uso vários produtos, gente. Vários mesmo. Por cima dela, eu não tirei, porque eu tenho muito medo de chumbar. O fundo de clareamento está aberto. Eu vim com esse matizador da Prohal. Eu usei somente ele pra tonalizar esse cabelo, tá bom? Somente ele. Não usei coloração, não usei tonalizante, nada. Só fiz aquela lavagem e vim aplicando ele. Eu fiz um tratamento nesse cabelo com o SOS Resgate da Santini. Eu faço em todos os cabelos, que eu faço luzes. E aí, não foi diferente com esse. Eu venho aplicando o matizador e massageando. Gente, eu não paro de massagear hora nenhuma. Por quê? Esse matizador, ele é um matizador tonalizante. Então, ele tem pigmentos fortes. Então, eu não me sinto segura em aplicar e deixar agir. Não me sinto mesmo. Eu prefiro ir aplicar e massageando do jeito que vocês estão vendo. Isso tudo ainda com o cabelo na touca. Você não vai tirar. Depois que eu fizer tudo isso, que eu massagear, passar tratamento nesse cabelo, que eu ver que ele ficou legal. Olhem a cor. Mudou totalmente já o fundo de clareamento. E aí, eu passei tratamento, hidratação nas pontas, nessa parte loira, pra poder puxar, tá? Tem que tratar pra puxar. Olhem só, na touca não veio um fio. O cabelo ficou super saudável. E olha aí, gente, depois, pra misturar o cabelo um com o outro, também tem que ter bastante tratamento, bastante hidratação, pra juntar um cabelo com o outro. Depois que eu juntei, fiz uma escova e esse foi o resultado final. Olhem como fica a raiz. Quando foi puxado na touca, né, fica uns fiozinhos mais em cima, outros mais embaixo. Mas ficou tudo uniforme. A cor ficou super legal. Eu gostei. A cliente gostou. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like. Dúvidas nos comentários. Os produtos também tá tudo com contatos aqui na descrição. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.